Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, voltando aqui depois do vídeo de onde, né, tropa? Passei aqui na Trade Zone, né, bem, acabei triturando tudo que eu não ia precisar, tá, galera? E bom, agora como o show já tá um pouquinho avançado, né, tropa? Eu tenho que sair correndo aí pra poder fazer cartão, galera, tentar conseguir... Tentar não, né, galera? Tem que fazer cartão aí. O galera já tá começando a reclamar de hack aqui no servidor. Lá, quem? Olha o hack, Platinowski. Bom, então é isso. Eu vou ter que fazer cartão agora, tentar pegar aí um... Tentar não, tem que fazer cartão até conseguir, né, tropa? Pelo menos um explosivo e uma dinamite, né? Lembrando que dinamite tá no primeiro dia ainda. Bom, já vai dar o segundo dia, né, galera? Então já vai... Pode ser que eu já ache aí uma C4 ou então uma dinamite, né? Eu não sei se mudaram a questão de farm de cartão, galera. Mas até a última vez que eu joguei, galera, o leste, eu lembro que a dinamite tava mais difícil de achar do que a C4, né? No começo o servidor ali ia ver se achava uma C4, só que depois você não achava aí a dinamite, né? Então, fazendo cartão, galera, aproveitei e trouxe umas bomba-olha aqui. Tá uma base aqui, ó, provavelmente é aquelas bases três paredes. Ela mesmo, ó, tá ali. Sabia isso aqui, galera. Nesse servidor aqui, galera, é o que você mais vê, né? Na verdade, qualquer servidor que você entra, né? O que você mais vê hoje em dia é base três paredes aqui no leste. Ih, tá de ferro a porta. Não, mas a parede que tá de madeira. Ó, aqui tá de ferro. Aqui tá de pedra, ó. Vamos redar aqui mesmo. Vou voltar na base depois, muito mais bomba. Cuidado que explode. Pratinho! Ó, uma já quebrou. Não, não quebrou ainda não. Esse que é o problema, galera. Essa base três paredes, ó, vocês acham que é muito boa. Beleza? Vocês devem pensar, nossa, Alfa, essa base três paredes, ela é muito boa. E na verdade, não, galera. Essa base é horrível. Essa base três paredes, galera, ela só é boa pra você fazer jarvan pra guardar as coisas. Ah, mano! Já explico pra vocês, tropa. Ah, explodiu? Ah, já explodiu? Credo? Bom, tem que ir lá na barba buscar mais bomba, galera, rapidinho. Mas enquanto isso, eu vou passar aqui logo na bomba chuta, ver como é que tá o cartão ali, ver que cor que é, tá? Provavelmente vai ser roxo, né, tropa? Mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, tropa, essa base de três paredes, ela é muito boa, galera, pra você fazer jarvan em frente à sala de cartão, tá? Pra você guardar o loot do cartão, tropa. Pegou a loot do cartão, encheu o baú ali, já corre e leva pra sua base. Não deixe nessa base de três paredes, tropa. Por quê? Porque você vai demorar muito pra upar uma base dessa, galera. E é muito rápido pra você conseguir 40 bomba óleo. A base são três paredes e três tetos, Platinosa. Não adianta você upar todas as paredes por dentro e upar o teto de dentro, no teto de baixo ali, no caso. Fechar o quadradinho todo de ferro se você deixar a fundação de pedra, Platinosa. Porque o cara vai raidar qualquer fundação de ferro, de pedra que você deixar, o cara vai lá com 40 bomba óleo, ele raida e depois ele vai raida os tetos que tem por baixo, Platinosa. Então não adianta você ficar usando essa base, fazendo a sua base em cima de uma base dessa. Você tem que entrar no servidor já correndo, upar essa base e já upar as fundação e também as paredes de ferro, tá? E o problema é que a vez você upa a parede de dentro pra ferro, só que você deixa a vez uma de fora. Aí o cara não sabe que tem a parede de dentro de ferro, o cara vai lá e raida a parede de fora. E aí você não consegue mais restaurar. Ou seja, sua base já vai ficar só com duas paredes. Você não consegue colocá-la de volta, tá? Você tem que quebrar sua base inteira pra conseguir colocar de novo essa terceira parede. Então ela não é uma base boa, pessoal. É uma base boa só pra você fazer jarvãozinho, tá? Pra guardar aqueles loot... Guardar aqueles loot de cartão, tá, Platinum? Ou então aquele jarvão pra você fazer em frente à base onde você vai raidar também. É uma base boa pra você fazer isso. Só que pra você fazer a sua base mesmo em cima dessa base dessa aí, galera, não é nada bom, tá? Ela não é uma base boa pra você fazer a sua base em cima dela, galera. Pra você jogar até o final do servidor. Ah, bamba! Já que explode, velho. É, já chegamos no loot, olha lá. Pronto, agora eu raio num teto desse daqui, ó, de pedra. E pronto, cai tudo que eu uso, as paredes, ó. As paredes que tá em cima desse teto, cai tudo. Quer usar a base de três paredes, Platinum? Que ela é uma base muito boa, mas não é essa daqui, tá? Usa aquela outra base que eu tenho, que eu trouxe pra vocês aí o código, tá? Que no caso é aquela base só, dá pra você fazer uma base pra clã também, daquele modelo, que é aquela base que o gabinete fica escondido debaixo do teto, tá? Ou seja, são dois tetos, duas paredes pra você chegar no loot. Aí você faz uma parede dupla. Ah, bamba! Esse é o gabinete nosso, agora a base é nossa. Platinum, essa base é minha, bem. Montão de madeira, ferro, pedra. Ah, pedra não veio pouquinho, mas peça... É, um pouquinho de peça. Colocar o gabinete aqui dentro mesmo. Eu vou quebrar isso daqui, eu vou trampar aqui. Ó, acho que as forjas não tá deixando colocar a parede. Não, não é as forjas não, não tá encostando, quer ver? Não é as forjas, é o teto, ó. Ó lá, eu tô falando. Agora você imagina, o cara vem aqui, tá raidando você online, aí você vem aqui, vai querer reconstruir sua base, colocar a parede, você não consegue. Enquanto isso, você fica aqui igual um bobo tentando, você tem que quebrar sua própria base pra você não tomar o famoso raid online, né, bem? Aí o cara vai conseguir te raidar online, por quê? Porque você não consegue construir na sua base. Você tem que destruir sua própria base pra poder construir de volta. E lembrar, né, pessoal, você vai construir de volta, apenas uma parede, né, as outras duas paredes você não vai conseguir colocar, porque ela é bugada. Isso sem falar, você já deve ter arrumado, né, se já arrumaram esse bug aí, pra finalizar, aí esquece. Sua base já era, mas você vai tomar o famoso raid online mesmo. É como se a própria base sua, pra finalizar, estivesse contra você mesmo, tá? É como se sua própria base jogasse contra você. Ó, o teto aqui já tá quebrando, ó. Tem quebrar esse teto aqui, cai todas as paredes que tá em cima desse teto. Aí eu quebro o outro teto de baixo, cai todas as paredes que tá em cima daquele outro teto. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou colocar um jarvãozinho aqui. Eu vou até quebrar esse aqui, ó. Que é teto, teto. Vou deixar em cima da fundação, ó. Não vou nem, nem pra jarvão, pra guardar a luz, não vou fazer isso aqui. Porque tem um cartão ali na frente. Ó, já caiu tudo o luxo no chão lá. Porque como tem o cartão ali na frente, eu vou quebrar aqui também. Eu acho que o luxo vai cair no chão ali. É bem, eu só vou colocar o jarvãozinho aqui, galera. Eu vou colocar isso aqui na fundação direto. Porque eu vou deixar o jarvãozinho só até eu fazer o cartão ali rapidinho. Tem uma outra base do lado aqui também, um jarvãozinho. Vou raidar também. Ó, eu vou guardar todo o meu loot aqui. Fica só o cartãozinho roxo, né? Bom, tem a outra base ali também, já vou raidar ela logo. Ou então eu vou fazer o cartão primeiro, não sei. Aí, ó. Fazer o platinho devia ter feito, ó. Só que não tinha ferro, né, galera? Não é esse que é o problema. Pra você conseguir upar uma base desca inteiramente pra ferro, demora até pra se firmar. No tempo que você demora pra upar uma base desca pra ferro, o cara, na metade desse tempo, o cara tá aqui em raidar e ele consegue as 40 bomba a hora que ele precisa pra raidar com a fundação dessa. Então é por isso que eu falo pra vocês, não compensa, tá? Por mais que você joga blood, por mais que você joga, é, doçura, esse tipo de coisa, esse tipo de base que não compensa você usar, tá? Igual eu falei pra vocês, galera. Compensa você usar pra jarvão. Ó, aqui mesmo até pro jarvãozinho que deu ruim, ó. Deixa eu usar a própria fundação pra você ver esse cartão bando e ele acabou dando merda. Eu já vou ali pra dentro, já vou upar ela logo. Beleza. Pior que essa fundação, mas eu vou quebrar tudo, galera. Eu vou deixar só na fundação, né. Depois eu quebro isso aqui tudo, deixa só na fundação, né. Fica horrível isso aqui. Meu Deus do céu. Cadê a outra base? Bom, vamos fazer logo o cartãozinho aqui, galera. Depois eu vou ali raidar a outra base. Vai que eu acho uma bomba óleo, alguma coisa, que é um loot importante, né. Às vezes eu tô ali raidando também. E agora como eu voltei agora pro leste, né. Voltei não. Comecei a jogar o leste agora de novo, né, tropa. Então, eu tô bem ruimzinho de PVP, né, plástico. Principalmente a questão de sensibilidade, né. Tô errando muito o tipo por causa disso. Mas mesmo com revólver, bastão, esse tipo de coisa, eu fico acertando no vento, né. Porque eu fico com a sensibilidade muito alta, tropa. Eu não posso baixar porque eu jogava assim. Então eu tenho que me acostumar novamente desse jeito, tá. Não posso ficar mexendo. Ó, caixa estrela. Meu Deus, só porcaria, galera. Meu pai amado. Não sei se eu fico aqui dentro. Não, eu não vou ficar aqui dentro não, galera. Vou vazar aqui porque tem muito hack nesse jogo. Então os caras sabem que você tá aqui dentro e já vê. E fica aqui esperando até você sair. Bom, galera, eu já ia voltar a raidar. Mas como eu tenho esse bastante loot aqui nesse jarvão. Eu já decidi levar logo pra base daqui. Tem uma rampa ali em cima, no gelo aqui. Isso é rápido que você chega lá na base. Aí, galera, já voltei lá na base. Já guardei todo o loot. Já cheguei aqui de novo, né, galera. Do lado da onde eu tinha o jarvãozinho. Tem a outra base aqui pra raidar. O jarvãozinho que eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo. E aí, tomar aquele famoso também, ó. Cadê? Acho que é pela porta mesmo, galera. Agora que eu sempre esqueço, né. Eu coloco na porta. Eu sempre esqueço que aqui não é rush, né, bem. Aqui você pode colocar na parede que dá dano na porta, no teto, na afinação, tudo quanto é lugar. Tá, bamba! Acho que aqui tem uma porta que não tem cadeada. É isso mesmo. Aí, o cara entrou agora também. Acho que fez o jarvãozinho e já vazou também pra procurar... Farmar, né, bamba. Ah, bamba! Já tampar logo aqui. Vai, 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 vai! Ah, bug! Beleza. Deixa eu puxar o gabinete aqui pra dentro, galera. Eu coloco um cadeadinho aqui. Mas já vou ir pra isso aqui também. Não vou nem ficar usando isso aqui, não. Já vou levar o loot pra base. Ó, madeira. Pedra. Metal de alta. Combustível. Só porcaria. Não, tem uns 200 sufuro que ele pegou da missãozinha diária. E é só também. E é só lixo porcaria mesmo, galera. Bom, tem a torre aqui, né? Que eu vou triturar pra pegar 20 cordas, né, Plutinovski. É só lixar a área, galera. Acabamos tomando prejuízo ainda, né? É, saindo prejuízo. Mas enfim. Vou levar esse loot pra base logo. Vou ir pra isso daqui. Vou levar esse loot pra base. Amanhã agora a gente tem que achar dinamite, né, troco? Tem que achar dinamite o mais rápido possível pra gente já começar a raidar. Parece a base maior, né, galera? Agora, a partir de agora, a galera já começa ali o pão das bases pra ferro, pra metal de alta, essas coisas pra steel, né, troco? Então já começa a ficar um pouco mais difícil. Pra raidar na bomba óleo já fica mais difícil. Então tem que ter uma dinamite. Bom, então é isso. Vou levar esse loot lá pra base, galera. Vou lá no aeroporto fazer o cartão azul. No Itaco eu já tô com o cartão azul e verde aqui, né? Vou fazer o cartãozinho azul aqui, galera. Ih, merda. Não tem o cartão roxo, troca. Carambolas. Eu acho que eu vou lá na Harbour ainda, troca, fazer o cartão azul. Beleza. Na verdade, nem sei qual que é o cartão que tem lá. Se é o azul, se é o verde ou se é o roxo. Na Harbour eu acho que é o roxo. Opa, tô escutando passo, galera. Tem um cara aqui. Platino? Quer morrer, Platinovski? Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Oi, Platino? Eu cheguei, Platinovski. Vem aqui, vai pulando igual a gazela. Acelera, bem acelera. Acelera. Oi, Platino, tô te vendo. Mentira, eu nem tô vendo ele. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Toma, tomou vinte e cinquenta. Nossa, cinquenta e retoma. Ih, se eu não fizer, né? E esse tiro tudo. Toma, ele morreu igual a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. Lembrar, né, troca, chegamos aí também aos quarenta e quatro caras de inscritos. Vai, morre logo, Platinovski. Dá liberação, Madruss. Vai morrer no machado de pedra. Ah, não, no machado de ferro. Ele morreu. Platino? O que você tem de lute aqui, Platinovski? Bom, galera, chegamos à marca de quarenta e quatro caras de inscritos, tá, troca? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. E deixa o seu like, ajuda aí a gente chegar logo aos cinquenta caras, beleza? Então é isso, galera. O vídeo já está por aqui.